MÚSICA 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 Fala aí rapaziada belezinha mais um vídeo aqui do jeito é assim que policia Bora lá para mais uma patrulha de KPM de Santa Catarina pessoal Mais um patrulhamento tático já vai deixando aquele likezão aí Compartilha o vídeo E vambora pessoal Vou tá deixando o cardizinho aí também Outras patrulhas táticos aí E vamo nessa pessoal Hoje então de SW4 hein Tá reforçando o patrulhamento aqui por Los Santos Vambora véi Esse SW4 tá bonito hein cara Taticão Bom vamo lá saindo aqui do comando geral Vamo iniciar o patrulhamento pessoal Simbora Simbora véi Força tática na área hein Essa plotagem eu acho mó bonito cara Esse marronzão aí do tático de Santa Catarina véi É mó legal véi Bom vamo lá Bom vamo lá reforçando o policiamento aqui na orla pessoal E pela cidade né À medida que foi chegando a ocorrência pra nós aí Vambora Taticão Ah pessoal Inclusive Ih Já tá sumindo as texturas mas acho que dá pra finalizar essa patrulha aqui Bom Essa viatura aqui ela tá com o sistema de prender na mala hein pessoal Então inclusive o primeiro preso a gente vai conduzir aí né mano Só pra mostrar pra vocês aí o sistema Bem legal cara Beleza por enquanto tudo sossegado né A região aqui tá bem movimentada né mano O cara é noiado 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 O loco mano qual foi velho Só conheci velho O caminhão tava Nossa Bavariar né mano SW4 com o síndrome e ranux Deixa eu pegar uma poeira aqui mano We have units requesting helicópter support over the suspicious canal Putz agora eu tenho que tomar cuidado nas curvas né velho É bom que já Já fica a dica né Simbora então mano Vamos aí pro acompanhamento tá Pedir apoio aí Simbora velho Mano não deu nada cara Roger We're heading over down O maluco roubou um caminhão de De entulho velho De recicláveis Ó Tá vindo esse W49 aí da rodoviária Deixa eles passarem aí ó Boa Esse W49 aí da polícia rodoviária Vamos a essa Vamos aqui no apoio né Uh Já era mano Vai maluco Perdeu perdeu Desce 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 Deita no chão cara vai Perdeu filho Perdeu perdeu Desce mano Desce 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 Olha o gemma Boa garoto Pode algemar vai É sério mano Vai pode algemar aí velho Deixa eu fazer uma busca aqui no veículo Muito bom velho A aeronave ali dando apoio Nossa um saco de cogumela Tá com um caminhão né velho Vou solicitar o seguro aqui pra conduzir Ih calma aí pessoal Deixa eu desligar aqui a sirene Bom Cadê o maluco Tá ali né Já vamos testar o sisteminha aí mano Esse W4 tem tá bonito cara Da rodoviária Inclusive já tem vídeo hein pessoal Bom vamos parar aqui no claro e vamos testar hein velho Parar a barca aqui Beleza Haha Nossa primeira prisão mano Vamos testar É sério mano que você achou que você ia fugir da gente de caminhão cara Parabéns pra tu hein mano Bora Agora você vai dar um rolezinho velho Olha lá vamos ver ele entrando Ah cara a placa vai atrapalhar é sério mesmo Ali ó boa Ai que da hora cara muito bom velho Bora rapaziada entra logo aí mano É por isso que a gente tá patrulhando com o 3 hoje né velho Porque é pra dar o espaço aí do preso mano Fechou fechou Vambora Tá calma que vai fechar mano Ele vai fugir ó Ele vai fugir ó Aí fechou agora Fechou beleza Começam bem né cara boa ocorrência Bom eu vou fazer o seguinte cara Hoje qualquer prisão a mais que a gente fizer Hoje nós vamos conduzir né cara Porque só pra aproveitar a viatura assim né bem Que tem preso ou preso atrás né Que não são todas que tem né cara Vamos aproveitar que não é todas que tem Beleza Beleza Começamos bem cara Tático Bom pessoal também já tem patrulha com essas motinha Motinha né Motão mano É Africa Twin né Se não me engano Os motão na top cara Já tem vídeo com eles aí no canal né velho Só conferir na playlist Não sei se quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Se eu já postei né Mas Opa Mandado de prisão Mete o Hudson Sem mandado de prisão Tá Vamos encostar lá cara Vamos lá Parece que é um foragido da justiça aí Pegar maiores informações lá no local né pessoal Pedir pra gente conversar aí com o suspeito e ver né Tá Vamos sem sirene cara aqui pertinho Boa Boa Esqueci o nome do cara mano Mas acho que vai aparecer de novo ali Será que esse maluco tá na varanda aí cara Vamos ver velho A residência é essa aqui Qualquer coisa a gente puxa de novo o nome velho Tá Tá Vamos deixar a barca pronta aqui Vamos deixar a barca pronta aqui Beleza Vamos averiguar aí pessoal Esqueci o nome do cara velho Bom Mas só vai ter um aqui na residência né Qualquer coisa a gente puxa de novo o nome velho Nossa Já era Caraca maluco Me atingiu mano A princípio parece que não atingiu quando estou sujo de sangue Caraca maluco O cara me atingiu com a 12 mano Ah sorte que ó Os tiros pegou mais na porta né velho Tá Vou fazer a varredura aqui na residência pessoal Vamos ver se não tem mais ninguém Sai Billy da frente mano Deixa eu passar o seu jumento Hehehe Fazer a varredura aqui na residência Vamos ver se não tem mais ninguém né velho Tem um cara na varanda aqui né Cuidado Billy Cuidado aí mano A princípio tá vazio Dá pra entrar aqui no banheiro Dá Ah aqui é o quarto né Tranquilo Tranquilo Mano tomei um susto cara Tem mais outro cômodo Tá limpo aí Billy Beleza Já era mano CPF cancelado Vamos solicitar logo o O IML aqui velho Deixa eu tentar né Deixa eu ver se eu consigo aqui Agora foi Dá uma olhada no cu É né mano também eu vim Eu vim mal de boa né Já devia vir mais atento né Caraca mano Caraca mano Esse cara tava pronto pra Pra fazer Pra fazer miséria hein mano O cara tava com a 12 E ainda tava com o revólver cara Escondido ó É ele mesmo ó Matthew Hudson É É Já devia vir mais atento né É cara É porque o copo não Não irradiou né Pediu pra gente vir só conversar com o cara né Não falou crime nem nada né Officer requesting backup Aí eu vim de bozo né Ah sorte que A porta ainda me protegia um pouco cara Olha as marca de tiro aqui velho Bom O que já era mano Vamos fazer a segurança aí lá em baixo Ficar todo mundo aqui em cima não velho O importante pessoal É que ninguém se feriu né Ninguém se feria Tá tranquilo CPF cancelado Carinha viatura Tá ali É Já tá sumindo texturas aí pessoal É porque eu tô jogando A mais de uma hora né cara É quando eu começo a jogar A mais de uma hora aqui Começa a travar né velho Porque as texturas tá tudo no alto né Bom Deixa eu ver se eu consigo terminar Pelo menos essa patrulha Se não eu reinicio aí velho Bom Bom Vambora velho Deixa eu sair daqui né Deixa eu ver se melhora Bora rapazes Já que tão aqui né cara Vamos dar um passeiozinho aqui na orla Beleza acho que aqui vai melhorar um pouco Beleza É eu acho que dá pra terminar a patrulha de hoje pessoal Vai ficar sumindo um pouquinho mais tranquilo velho Vamos lá Dessa vez já vou Já vamos mais preparado né Mais atentos aí Saba Não vai mostrar não cara onde é Será que é aqui velho Não veículo Ah Esquisito Acho que falhou velho Caramba mano Brian Torito Tá vamos lá pessoal Mais um mandado de prisão hein mano É Hoje tá Hoje tá só os foragidos hein cara Puta mano No mesmo lugar cara Atenção This is dispatch Officers arrived on scene Tá Vamos já com cautela mano Tô ligado que esse maluco vai Show Logo em primeira pessoa aqui Tô ligado que esse maluco vai atirar cara Ó Na mesma residência velho Será que é amigo do outro indivíduo velho Atenção This is dispatch All units Code 4 No further units required Já era pra tua mano Não vai me pegar na... Na trairade não velho Aqui é força tática sim Assistência required In... Pareto del Sol Já era mano Hehehe Era comparsa do outro indivíduo né velho Ele tava escondido em um dos quartos né Via até debaixo da cama esse safado aí cara Bom vamos aguardar aqui em baixo Tá chegando o MLA de novo Hehehe Caramba mano Hoje é dia hein cara Hoje é dia dos mandados de prisão hein velho Pessoal tá rolando desforageiro da justiça né Deixa ajeitar a barca aqui Hoje é dia desforageiro da justiça né Talvez por isso que estejam chegando as ocorrentes pra gente aqui né cara Falsa prática Porque é só indivíduo perigoso né Eles viram que todos aí reagiram melhor né E aí Parar de ré aqui pra facilitar Beleza E aí Bom infelizmente a gente não conseguiu prender ninguém né Aventa intenção né Os caras reagiram E aí E aí E aí Pessoal Pelo menos vamos numa prisão hoje né E dar aquela perseguição ali pra mostrar o sistema da viatura né Muito bom E aí Bom pessoal Depois dessa eu vou ficando por aqui Espero que vocês estejam por aqui daí Nossa patrulha atratada de hoje né cara Que você é neta hein mano Perseguição aí Muita tropa de tudo Espero que vocês estejam por aqui daí Se a gente vai Tchau 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 Tchau